Deixa eu começar O que é São Paulino e São Paulino? Pera aí, pera aí, pera aí Deixa eu falar aqui Pera aí, pô São Paulino ou Corinthiano? Corinthians! Vai Corinthians! Aqui é Corinthians! Vai Corinthians! Aqui é Corinthians! Aqui tem um pano de louco! Louco, pontinho, Corinthians! Aqui é Corinthians! É oito, aqui é Corinthians ou é oito? Onde eu ia falar com você aqui? Ah! Pera aí, pera aí, deixa eu falar com esse casal homossexual aqui, Valé Pronto, pronto Casal, 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 casal gay Vocês são casados? Corinthians! Que é Corinthians! Casal corinthiano gay! Casal corinthiano gay! Casal corinthiano gay! Casal corinthiano gay! Que é Corinthians, mano! Que é Corinthians! Pera aí, eu achei aí Primeira vez que vocês estão aqui na parada gay Ou todo ano eu estou aqui? Todo ano, é que é Corinthians! Todo ano, é que é Corinthians! É Paulino! É Corinthians! Corinthians! Curitian! Cuidinho, tia! Coirinha, communities! eigen Casal corinthiano gay! Tchau!